Glória a Deus, bom ano de irmãos. Shalom, graças e paz seja contigo, amém? Amém. Graças a Deus, muito bom poder estar aqui mais uma vez, podendo louvar, podendo louvar e refutar. Eu creio que o difícil é as pessoas perceberem o prazer que há em louvar a Deus e adorar a Ele e glorificar a Ele. Hoje em dia, abençoado com a conversa, o dia que nós podemos, o dia antes, a vez do feirado, nós temos muito papais, muitas pessoas percadam em seus lares no que a casa de Senhor. Mas louvasse a Deus pela tua vida, você que veio adorar, você que veio buscar, você que veio glorificar, Deus possa se abençoar de uma maneira grandiosa no nome de Jesus. Agora eu peço que, por favor, você abra sua Bíblia no livro de Neemias. Livro do provérbio Neemias. Neemias, capítulo 1, capítulo 1, do livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1, da Palavra de Deus. O senhor Neemias fica onde? É mais fácil, irmãos, você chegar no livro de Salmos, para você recontratar a gente de mudar, e você vai voltando, você passa por Jó, você vai voltando, aí você passa por um esterço e vai chegar em Neemias. Você chega em Salmos, aí você vai voltando, no livro de Jó. E aí você vai chegar no livro do profeta Neemias. Neemias, capítulo 1. É um livro assim, um pouco, um pouco lindo, não é? Mas tem uma história maravilhosa da parte de Deus para as nossas filhas. Você encontrou? Depois que você encontrar Neemias, capítulo 1, você vai acompanhar comigo a partir do versículo 1 também, onde está escrito assim, As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês e quis leu, no ano vigésimo, estando eu e o Susana, na fortaleza, que veio a Ramã, um dos meus irmãos, ou seja, parentesco de Neemias, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém, e disseram, os residentes que não foram levados para o cativeiro, que não foram levados prisioneiros, lá na província, estão em grande miséria, fala assim comigo, estão, fala mais forte, estão, estão, em grande, em grande, miséria, continua dizendo, em desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, fala assim comigo, o muro, o muro, de Jerusalém, fendido, e as suas portas, queimadas, a fogo, fecha seus olhos nessa mão, fecha seus olhos, fecha seus olhos, de repente, você pode pensar assim, puxa, quanta notícia ruim, que um homem só ouve, mas fecha seus olhos nessa mão, fecha seus olhos, você possa levar o teu pensamento ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Trono da Graça, aquele que, assim como disse, Antônio, uma só palavra do Senhor, pode fazer, com que o meu criado, seja curado, eu quero dizer, para você, nessa noite, que uma só palavra do Senhor, ela pode mover os céus, a terra, e também as nossas vidas, aleluia, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos, Deus te louvar, Deus nessa hora, nós queremos, Deus nessa hora, para te glorificar, e agradecer, Deus o teu santo nome, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Deus mais uma vez, na tua casa, neste lugar de adoração, neste lugar, onde o Senhor Jesus, Deus nos chamou, de casa de oração, Deus para te buscar, Deus para invocar, o santo nome, e quando Deus, não resta a Deus, mais coisas em nós, e quando Deus, não resta, Senhor, mais condição em nós, Deus, nós elevamos, nossos olhos, para ti, assim como o salmista diz, eleva os meus olhos, para os montes, de onde virá o socorro, a tua palavra mesmo, nos garante, Senhor, que o nosso socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, as nossas forças, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, a unção, a condição, a capacidade, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e é por isso, que nós saímos da nossa casa, é por isso, que nós saímos do nosso lar, não para buscar, qualquer outra coisa, mas para buscar, o Senhor, que fez os céus e a terra, porque aquilo, que nós precisamos, Deus está em ti, nessa hora, Senhor, nós quebramos, o Senhor, todo julgo, nessa hora, a nossa despedação, o Senhor, todo empecilho, Senhor, nós quebramos, o Senhor, toda maldição, Senhor, amarramos, tudo principal, toda a podestade, Deus, tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir, Deus, a administração, da Tua Palavra, nós cancelamos, nessa hora, toda a força do maligno, em nome de Jesus Cristo, assim como diz a Tua Palavra, amarrar, cancelar, assim como diz a Tua Palavra, que o valente vem, e ele faz a obra dele, mas vem alguém, que é mais forte que ele, e amarra ele, manda ele embora, assim, nós mandamos também, embora, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós liberamos, Senhor, nessa hora, Deus, ou sobre a Tua Palavra, Deus, ou sobre a Tua Graça, nós liberamos, Deus, nessa hora, sobre o Teu povo, Senhor, sobre a Tua Igreja, Deus, aquilo que o Senhor tem, para as nossas vidas, é o que nós queremos, Deus, nessa noite, nós viemos buscar, Deus, não Deus, da nossa vontade, nem para a nossa vontade, mas a Tua vontade, Deus, para nós, nessa noite, Deus, seja estabelecida, abra, Deus, o céu, sobre a nossa vida, Deus, e que não haja nenhum impedimento, Deus, nem entre os homens, nem no mundo espiritual, mas nós queremos, Deus, uma comunicação direta, com o Senhor, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar aqui, se assente, por favor, se assente na sala, sabe, irmãos, eu creio que, todos nós, estamos preparados, parece que nós fomos, nascemos preparados, para receber a notícia boa, não é isso? Todos nós, até quando vem aquelas, notícias meio divididas, a pessoa fala assim, conta a notícia boa, porque a gente está preparado, para receber a notícia boa, e quando vem a notícia boa, a gente se alega, a gente festeja, não é isso? A gente usa até a Bíblia, ah, vamos se alegrar, porque se alegrar, vamos se alegrar, e a gente se alega mesmo, o povo alega, de Deus, louvado seja Deus por isso, mas, a notícia ruim, infelizmente, ela também chega, quem dera, alguém bater-se na porta, para dar uma notícia ruim, uma notícia desagradável, e a gente pudesse dizer, oh, faz o seguinte, vai no vizinho, vai no outro, vai no da esquina, não vem aqui não, não, mas é para você, não, mas eu, eu passo o outro, eu libero a minha vez, e pronto, pode receber o outro, em um lugar, mas a gente não pode, né, e aquilo que muitas vezes, nós temos que passar, irmãos, não, é o nosso vizinho, que tem que passar, aquilo que nós precisamos, um processo que muitas vezes, precisa acontecer, na nossa vida, a gente não pode passar, a vez para o outro, Jesus, por exemplo, não poderia ser crucificado, no lugar de Jesus, primeiro, que nem teria condição, e ele veio com esse propósito, então, algo trilhado, algo traçado, para nós, embora, muitas vezes, a gente busca, algumas coisas, que não são, assim, agradáveis, acaba chegando a muitas consequências, mas enfim, há caminhos, que muitas vezes, nós precisamos passar por ele, e nós precisamos estar preparados, sabe, amado, e, aqui, aconteceu algo muito interessante, muito curioso, porque, Neemias, aqui, ele estava nessa condição, de cometer o rei, eu quero entrar muito na questão, da história, mas, assim, mas, nesse acontecimento, que nós vemos aqui, porque a história é bem longa, e nosso tempo é bem curto, e, Neemias, querido, no palácio, do rei, em uma liberdade, que ele tinha, claro, e, nem todos têm a liberdade, que muitas vezes, se encontram, e muitas vezes, buscam o melhor de sempre, mas, a liberdade que o Senhor, permite que alguns tenham, é também como propósito, porque o Senhor, com certeza, quer realizar algo, e nós precisamos entender, a liberdade que o Senhor nos dá, para que nós venhamos avançar, e para que a obra de Deus, seja feita através da nossa vida, mas, Neemias, querido, estava certa vez, meditando, Neemias, estava certa vez, aqui, assim como nós temos, né, no palácio, mas, a questão é que, irmãos, o fato, de nós estarmos, ou de nós servirmos, ou de nós fazermos, isso ou aquilo, guarde-nos, então, coração, não faz, ou não nos deixa isento, daquilo que nós precisamos ouvir, e daquilo que nós precisamos passar, porque Neemias, poderia estar servindo, na mesa do rei, no palácio do rei, mas, as notícias, elas chegam, é interessante, é uma coisa, que ela já se vê, interessa de nós, a notícia boa, parece que ela vai de Itacaruga, é uma notícia boa, é de bórdia, mas, a notícia ruim, ela vai de foguete, olha, porque todo mundo está sabendo, não é assim, acontece, nem aconteceu direito, ali, a pessoa já está sabendo, olha, tal coisa que aconteceu, rapaz, você ficou sabendo, não, e daqui a pouco, a gente não tanto está sabendo, então, e a notícia boa, parece que a gente pode segurar, a gente, né, e demora passar, e é uma série interessante, isso faz parte, né, do ser humano, mas, olha, olha aqui, diz o versículo 2, que, que veio a ele, Ramã, um dos seus irmãos, e ele, alguns de Judá, também, ele junto com ele, e Neemias perguntou, e aí, como é que está o pessoal lá, e os que sobram do cativeiro, porque era muito comum naquela época, as cidades mais fortificadas, é, invadiam as cidades menores, que não tinha tanta estrutura assim, tomavam, elas, como cativeiro, pegavam os melhores prisioneiros, as melhores pessoas, às vezes, mais capacitadas, enfim, às vezes, levavam todos como prisioneiro, mas, às vezes, simplesmente alguns, que eles achavam ser úteis para ele, ou, levavam todos como prisioneiro, e, os melhores, eles separavam, os mais capacitados, para trabalhar naquele, reinado, naquele império, naquele palácio, como era muito comum da época, também, como você vê, com o Sandráquio, o Isaac, a verdade dele, Daniel, como aconteceu, e aconteceu em várias épocas, também, na época, mas, enfim, Neemias me perguntou, e o que sobrou de lá, Jerusalém, o que sobrou, depois da, depois do cativeiro, depois da leva, o que sobrou? Ah, Jerusalém está destruída, os muros foram destruídos, e, quando nós olhamos para a rua, nós olhamos logo aqui, em proteção, o que o muro é? Proteção, por exemplo, se essa casa, quando tivesse muro, qualquer um poderia entrar, quantos lembram antes, que, quantos lembram antes, que, poxa, antigamente, eu não tinha muro, condomínio, que normalmente é assim, quase que não tem muro, mas, quantos lembram que, antes, a pessoa não batia, não tocava a campainha, nem batia a palma, porque, normalmente, eu tinha muro, principalmente, no sítio, onde a gente morava, no Paraná, a pessoa batia direto na porta, o negócio batia na porta, tec, 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 alguns tinham o luxo, nem que ter uma espécie, de uma janelinha, em pre-janelinha, quem que é, deixa eu fechar, deixa eu abrir e vai, e, mas, então, o muro, o que que ele, para que ele serve? É uma proteção, porque, a maldade, também, ela aumentou muito, então, hoje, a pessoa, já não tem aquela janela, aquela janela, mas, aquela pergadura toda, hoje, ela tem um olho mágico, a pessoa, checa aqui, está lá fora, mas, é tipo, ela não checa, está dentro, por quê? É um tipo de proteção, né, a pessoa, por exemplo, ela tem uma câmera, por exemplo, não tem aqui, é claro, mas, por exemplo, a pessoa, está na câmera na casa dela, ela tem que estar lá fora, ela já tem ideia, mas, ela vai receber, eu não, deixa eu ver quem, que está lá fora, ó, fulano, esse cheiro, que é estranho, esse cheiro é estranho, ela não pode receber, não, né, e a pessoa, acaba indo embora, mas, ou seja, mas, o muro, ele serve uma proteção, e, quando diz que Jerusalém, e, nós trazendo para a nossa vida, Jerusalém, os muros, estão com fenda, estão abertos, estão, parcialmente destruídos, o que nós poderíamos imaginar, é como que uma vida sem proteção, então, o inimigo, das nossas almas, o que que muitas vezes, acontece, querido, na nossa vida, qual o objetivo, qual o propósito principal, irmãos, destruir, logo de início, pá, tem que ser, muitas vezes, vem eliminando, as forças, muitas vezes, vem tirando, a proteção, de cada um de nós, porque, quando estamos protegidos, fica mais fácil, bate direto, e, bate a pé na mão, é por isso, que o Senhor, ele quer, ele faz esquecimento, de se colocar, como nosso protetor, amém, querido, quantos tem o Senhor Jesus, como protetor, nas suas vidas, quantos querem, isso para as suas vidas, ele é protetor, ele é refúgio, ele é aquele, que nos guarda, ele é aquele, como diz, lá, em 1 Pedro, no capítulo 5, ele é aquele, que põe ali, proteção, sobre as nossas vidas, sabe, como diz no livro de Salmos, que o anjo do Senhor, acampa ao redor, nós, daquele, daquele segundo tempo, por que ele acampa ao redor? Porque, ele se coloca, como uma proteção, para as nossas vidas, para que, o inimigo, não venha, simplesmente, batendo de frente, mas, para que nós, tenhamos a proteção de Deus, e lá, em Efésios, capítulo 6, o Senhor, nos diz, para que nós, venhamos a tomar, a armadura de Deus, aquilo que o Senhor, nos deu, como proteção, para nós, os sarmos, para que, quando nós, saímos, no campo de batalha, nós, estejamos protegidos, sendo guardados, com o Senhor, a gente pode sair, com ser doença, porque a armadura do homem, essas falhas, né, tem umas coisas ali, que as vezes, acabam falhando, os coletes, aí, que os homens, acabam falhando, ele luta, é, ele vai, o bandido, ele põe um coletinho, né, e os bandidos, dá aquele fuzil, né, o coletinho, ele, a cabeça, se proteger, não é, juízo, né, mas o Senhor, você pode ter, lê o capítulo 6, a partir do versículo 10, a armadura do Senhor, é completa, o tético de cabeça, o tético de tudo, né, porque o Senhor, ele quer guardar, as passagens, mas, ele, querida, a notícia, chegou até Neemias, olha só, Neemias, que aconteceu, e disseram os restantes, que não foram levados, ou seja, aqueles que sobraram, do cativeiro, e, e, na província, eles estão em grande miséria, ou seja, e desprezo, ele continuou dizendo, e os muros de Jerusalém, foram ofendidos, e as suas portas, queimadas, a fogo, ou seja, tudo aquilo, que significava, proteção, além da miséria, que foi deixada, tudo aquilo, que representava, a proteção, foi arrancado, e isso, de propósito, porque, quando não há proteção, quando ele resolver voltar, ele volta, e faz o que tiver que fazer, porque não tem, não há proteção, estratégia, não é, Neemias querido, o que que acontece, você bem velho, o que que acontece, quando a pessoa, ela ouve, uma notícia tão ruim assim, porque, puxa, a família dele, também estava lá, os parentes dele, estavam lá também, o que que a pessoa, a primeira coisa, que vem na mente, quando ela ouve, ela ouve, isso é ruim, ela dá um sorriso, uma verdade, puxa, que legal, aconteceu tudo isso, claro que não, com certeza não, a pessoa pode aparentemente, não avalar sua estrutura, mas ela com certeza, se entristece, porque, filhos de Deus, estavam lá, servos do Senhor, também pessoas ali, da sua família, pessoas amadas, estavam lá, em Jerusalém, agora, os que sobraram, estão na miséria, e o que que Neemias fez? Algumas coisas, eu digo para você, que não se deve fazer, não se deve fazer, Neemias se assentou, a partir do momento, que ele ouviu essas palavras, ele se assentou, ou seja, então você percebeu, que a partir do momento, que alguém já ouve, algo ruim, né, para um combate, puxa, pelo menos, o sujeito está de pé, mas agora, a partir do momento, que a pessoa, ela se senta, irmãos, se sentou, ou se sentou, de onde vier, o inimigo, ou seja, a pessoa, até ela se levantar, e tomar posição, você percebe, que a pessoa, ela está desprovida, de qualquer recurso, para se atender, mas ou seja, a partir do momento, que ela se senta, para um outro lado, ela para, para refletir, nas coisas, exatamente, como é na ação, pensar, você já falou, para pensar, você já teve, uns cinco minutos, como diz os antigos, aqueles cinco minutos, que separam, você separa, pensa, você não quer falar, ninguém, mas você quer pensar, você quer sair do meio do mato, você quer fazer alguma coisa, você quer ficar só assim, você quer pensão, você está em depressão, você quer pensão, um pouco, na vida, o que fazer, conforme aquilo tenha acontecido, e conforme a situação, você repara, atenção, atenção, não olhando para nada, você quer pensar, você quer pensar, já ouvi o que eu faço, Deus dá uma direção, sabe, Neemias se assentou, e a partir do momento, que Neemias se assentou, ele começou a refletir, e toda aquela destruição, toda aquela ruína, Neemias chorou, também, e veio tanta coisa, querido, acontecer, muitas pessoas acham, que os filhos de Deus, estão isentos de tudo, nesse mundo, quero dizer para você, meus filhos de Deus, Deus passou os livramentos, sei claro, Deus tem um plano e propósito, para todas as coisas, mas filhos de Deus, ele também mora, filhos de Deus, irmão também, acaba sendo atropelado, na rua, claro, não é uma rua, não observa essa travessão, eu sou filho de Deus, é filho de Deus, filho de Deus, moro para atropelar, sabe, filho de Deus também, carne de avião, acontece também, filho de Deus, muitas caras de avião, quebra a nariz da emoção, filho de Deus, acontece o monte de coração, acontece, claro que acontece, nós estamos sugerindo essas mesmas coisas, que tem pessoas lá fora, e olha só que interessante, isso que eu estou dizendo, Neemias, ele chorou, ele lamentou por aquilo que, tinha acontecido, ele chorou, depois ele parou e começou a lamentar, poxa meu Deus, se você vê a oração de Neemias aqui, irmãos, na sequência, se você vê a oração de Neemias, porque muitas vezes, irmãos, a pessoa olha, e guarda isso no teu coração, muitas vezes, a pessoa olha, irmãos, uma ruim, não olha o problema, não olha a situação, sabe o que ela diz? Primeira coisa, uma das primeiras coisas que ela diz, ai, mas o problema não sou, amigo, eu não sei o que tem de nada, a coisa mais difícil, acredite-nos, que existe dentro de nós, ou conosco, é nós reconhecermos, que o erro é nosso, é nós assumirmos, algumas coisas, nós pedimos perdão, reconciliação, nós reconhecemos que nós somos dependentes, algumas coisas que o Senhor manda, tem dificuldade, mas, irmãos, Neemias, quando você vê ele orando, irmãos, é como o que ele dizia da senhora, Senhor, nós erramos, Senhor, nós falhamos, Senhor, nós pecamos contra o Senhor, e ele começa ali, se colocar para a condição de intercessor, pelo povo, mas ele, como que é um principal dos pecadores, Senhor, nós falhamos contra ti, Senhor, sabe, olha, olha só, quantos acontecimentos, ele se lamentou, mas ele, porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, posso pôr um, faz de conta que sou um milito, com o outro aqui, faz de conta, ah, não sabe muito bom, irmão, você vai achar que o sujeito me deu, estou com a nota direita, lá me deu um tom, eu não consegui entrar, aquele negócio, eu não sentia nada, não percebi, cara, lá deu umas partidas, ainda mais se perdeu, depois eu partiu para o outro lado, os beck lá, estão segurando nada para mim, então, não é, sabe, eu acho que é um monte de coisa, eu só não acho que sou eu, eu só não acho que sou, eu não erro, eu sou, e quando a gente olha para dentro de nós, irmãos, a gente começa a achar isso que acontece, o senhor, ele não entra para fazer aquilo que ele gostaria de fazer, porque na verdade, isso, irmãos, é uma coisa assim tão antiga, isso aí começou a acontecer antes que tudo é, sabe, se tivesse mais alguém ali na serpente, ela fala, ah, foi o quê? Oh, 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 o que você fez? você já fala, moleque, só que deu, ou ela, o que você fez? vai ser, gente, se tivesse, ah, eu só acho que Deus perguntasse, o que você fez? Ah, foi, fulano e tal, não tinha mais ninguém, então, parou na serpente mesmo, mas algo muito difícil a gente reconhecer, é que nós erramos, irmãos, não é pecado, todos nós erramos na vida, todos nós erramos, mas difícil para mim, difícil para você reconhecer, muito que nós erramos, e que nós muitas vezes precisamos voltar, tomar as redes de volta, Neemias, irmãos, ele olhou para dentro dele, em oração, e disse, Senhor, Senhor, depois que ele se lamentou, depois que ele, sabe, pranchou, depois que ele chorou muito, e não basta simplesmente lamentar, não basta simplesmente se assentar, não basta simplesmente chorar, sabe, porque depois que ele fez isso, irmãos, três atitudes assim, que normalmente se faz, que não resolvem a princípio, para ter tão muitas coisas, depois ele tomou atitudes, que valiam a pena, fala assim comigo, há atitudes, fala assim comigo, há atitudes, nas nossas vidas, que valiam a pena, depois que ele fez tudo isso, querido, olha só que interessante, depois ele, fez algumas coisas que valiam a pena, depois que ele lamentou, por alguns dias, olha só, ele disse assim, olha, eu estive jejuando, por essa causa, há coisas, que vale a pena nós fazermos, aggressive, mais uma coisa, leva só quando umber, Quando alguém vai fazer a visão de sangue, não é só quando você faz a visão de sangue, que não é quando você vai fazer aquele negócio, não é por aquele negócio, não é por aquele negócio, você tem que acompanhar, que coisa assim, é por에서 o câmera, vai para pedir aquele negócio, importantemente, Dietz com onger, esquecer aí, é complicado, tem que ir preparado, tem que acompanhar, entre as essas não, capaz, nem-ahe-me um da casa, não é só quando alguém vai fazer isso, não, nós somos fortalecidos por algumas coisas daqui da terra e uma coisa nós entendemos que quanto mais nós nos fortalecemos com as coisas daqui da terra, com as coisas desse mundo mais nós nos enfraquecemos no mundo espiritual você quer estar forte diante da presença do Senhor? você quer ser, se é que podemos chamar isso ser grande diante da presença do Senhor é simplesmente nós nos suminharmos diante da presença do Senhor você desjuíva você postrada no teu rosto inteiro aparentemente o dia dos homens está fraco qualquer um que chega e domina você mas diante do Senhor está começando a crescer quando nós os homens temos os alimentos que deixamos de lado os alimentos e passamos a nos alimentar as coisas de Deus simplesmente quando nós passamos a jejuar ao Senhor, separar momentos para o Senhor desconsagrar a Deus, irmãos seus olhos começam a abrir você fala com o Senhor no mundo espiritual as coisas delas chegam de frente você possa estar mais sensível a palavra de Deus a voz de Deus sabe? é um negócio assim muito interessante que é difícil explicar aquilo que se sente mas é como que se os ouvidos se abrissem e os olhos se abrissem e algo mais sensível que é se tomar conta de nós é algo assim muito interessante irmãos quando nós nos esvaziamos de nós mesmos para que o Senhor possa entrar e fazer algo para falar algo tratar de certa forma nas nossas vidas é algo assim muito interessante e a gente acaba percebendo que quando a gente se enche dessas coisas aqui embaixo a gente acaba se esforçando as coisas em cima e a gente acaba se tornando fraco né e onde eu estava vendo um livro um tempo atrás irmãos algumas pessoas que radicais assim na fé irmãos passavam dias assim estou falando para você fazer isso vai no teu limite é pessoas passavam dias assim sabe irmãos buscando o Senhor e com expressões assim bem fortes quando o Senhor não falar comigo eu sabe não foco para o meu mundo sabe quando o Senhor não tratar comigo quando o Senhor não abrir a minha rede quando o Senhor não for clara comigo sabe eu falo assim rapaz é claro que o Senhor se abrindo porque a proposta é tudo isso e a gente percebe irmãos que aquilo que nós precisamos é como o Senhor Jesus mesmo disse trabalhar não pela comida que perece mas pela comida que permanece pela vida eterna que vale a pena nas nossas vidas na vida do cristão e o que permanece pela vida eterna irmãos a palavra de Deus o Evangelho o nome de Jesus a obra que Ele tem estabelecida na nossa vida ser luz do mundo irmãos ser luz do mundo e sal da terra mas voltando aqui irmãos ele passou a jejuar e ele passou a orar a Deus aí eu posso falar a respeito da oração de ninguém não posso orar tem um problema na minha vida eu vou falar uma coisa pra você no começo quando a gente começa nessa prática de oração você sabe que ele dá impressão eu vou falar assim pra mim que ele nasceu 20 anos na igreja a gente nasceu desde o começo então a gente começa a passar com o processo mas então no começo principalmente nós que viemos do mundo do lado de fora pra cá pra igreja a impressão que dá é que a gente está falando só assim isso é uma coisa não se quer ruim a gente tem impressão de estar falando sozinho a gente começa a achar que não vale a pena eu tive um desafio a gente teve um desafio um tempo atrás talvez eu não chegue tanto um problema esse problema porque a gente trabalhou em rádio mas a gente tinha também na época que a gente vivia no mundo aí fora a gente tinha quando você ouve falar em rádio pirata no mundo lá fora você tinha essas coisas aí sabe tocava as músicas naquele negócio então a habilidade de você falar mesmo estando em um ambiente que não tem ninguém mas você imaginar que pessoas estão ouvindo aquilo que você está passando no começo é um negócio assim meio que pouco parece mas depois você começa a ter retorno daquilo que está acontecendo você fala só olha só pessoas estão ouvindo então eu estou falando olhando para esse microfone como é falando com pessoas aí aquilo começa se tornar um pouco mais simples para você mas no começo da oração faz mais ou menos assim até que a gente ressentir alguma coisa da parte de Deus caso contrário tem a impressão que a gente está falando sozinho e aí você vai acabar com a surpresa que eu não tenho mais o que falar quando eu cheguei na igreja pastor nós vamos no culto de oração irmãos eu falo mais para você eu não eu fui a primeira vez que eu fui no culto de oração para não ser nada eu já fui no culto imaginando que você é um negócio diferente né isso tudo depois da oração eu falei não agora oração vou orar o que sem orar você não quer esse negócio o pastor não ora ele falou assim se você não sabe orar você é louco da igreja você não sabe orar comece a orar a Bíblia comece a falar a respeito daquilo que está escrito na Bíblia que Deus realmente é e agradeça o nome dele com aquilo que está escrito depois ele vai colocar a palavra na tua boca e fala exato e funciona sabe por quê porque quando você começa a encher a Deus quando as tuas palavras encher glorificar a mão do Senhor engrandecer a Ele sabe o que acontece Ele começa a mandar resposta para você é impossível irmãos alguém não agradecer ao Senhor e ir provando e dizendo a respeito todas as maravilhas do Senhor ele não manda a resposta do céu para a vida dela sabe por quê porque isso agrada o coração de Deus se porta no coração de Deus e Ele manda a resposta do céu para a vida da pessoa então querido nem mesmo ele passou a orar ele passou a buscar a presença de Deus ele começou dizendo adeus dos céus ele continuou dizendo falando a respeitar a grandeza do Senhor e todas as coisas começou a encher o nome do Senhor como que ele disse assim Senhor o Senhor tem razão de tudo isso estar acontecendo nós faremos errados nós erramos nós faremos o erro o Senhor está em nós e tem gente que ainda acha que é o Senhor ai irmão se eu tenho culpa de nada imagina vamos mostrar o outro lado da moeda a gente está falando que o Pai é Deus quando a gente fala a respeito se eu tenho culpa quem tem culpa então é o Senhor tu tem ele na história ele está tratando comigo se eu não errei então quem é o Pai é Deus então irmão mas nem mesmo ele agradeceu o nome do Senhor se humilhou na presença do Pai e Deus começou a preparar todas as coisas para ele preparou um momento de amistar a gente do rei sabe preparou pessoas para estarem trabalhando enfim reconstruiu os muros irmãos aquilo que foi despedaçado sabe aquilo que foi despedaçado num tempo muito mais curto daquilo que ele havia planejado sabe e Deus fez uma obra maravilhosa através da vida de Neemias você quer uma obra maravilhosa tem um livro de Neemias você vai ser abençoado com certeza ou seja mas ele estejou ele orou ele buscou a presença do Pai quantos aqui estão expostos a isso nessa noite quantos aqui estão expostos a isso amém se calma que te pegue nessa noite se calma que te pegue ele buscou a presença de Deus buscou a presença do Pai porque ele cria que Deus poderia fazer algo na vida dele mesmo estando em ruínas despedaçadas que matam a fogo as cidades e os mundos mas mesmo assim ele acreditava que Deus poderia fazer algo que Deus poderia mover mesmo estando ali aquele próprio bom que é pressionado no palácio ele poderia acreditar que Deus seria influente naquilo que ele iria fazer eu quero dizer pra você irmãos que Deus ele influencia sim nas nossas vidas quando nós entregamos tudo nas mãos dele e nós realmente confiamos nele Deus influencia Deus entra irmãos na nossa vida relacionamento conjugal Deus entra na nossa vida querido profissional o Senhor entra aqui de todas as áreas da nossa vida quando nós entregamos colocamos ela justamente nas mãos dele e nós passamos a confiar quando olhamos pra dentro de nós falta forças é necessário reconhecer Senhor em mim falta força como fez Josafá Senhor em mim falta força Senhor mas os meus olhos estão voltados pro Senhor eu sei que o Senhor tem a resposta pra aquilo que eu preciso pra aquilo que eu necessito se você veio querido aqui nessa noite buscando o querido resposta pra aquilo que você precisa pra aquilo que você necessita deseja tanto a tua alma você veio crendo realmente que nessa hora nós vamos orar com você nós vamos orar dentro da vida em nome de Jesus pra isso eu convido os pastores convido os diálogos pra estar aqui na frente sempre foi separado pra estar aqui orando com os irmãos gostaria que você viesse aqui à frente em nome de Jesus eu gostaria de dizer pra você que vai receber oração nessa noite você que vai querer receber imposição de nós nessa noite que você viesse crendo no nome de Jesus você viesse crendo fecha seus olhos por um instante aí no seu lugar mesmo fecha seus olhos fecha seus olhos fala assim comigo Senhor meu Deus fala mais forte Senhor meu Deus meu Pai e meu Pai eu creio em Ti eu creio na Tua Palavra na minha vida ela tem poder fala assim comigo uma só palavra do Senhor sobre a minha vida pode mudar o meu rumo e o meu destino assim eu creio nessa fé você pode vir aqui à frente em nome de Jesus nessa fé você pode vir aqui à frente em nome de Jesus nós estaríamos orando pela tua vida em nome de Jesus mas venha crendo venha crendo no nome de Jesus venha crendo que o Senhor e o Senhor você pode vir aqui Abertura